É o sucesso, é o Maurício das Produções, entre nós, alô galera massa, olha o garoto Zampanão aí de volta, e é novo sucesso Canal Checa, CDs, no Youtube, o Moral do Paratinga, Bahia Forro o garoto zampanão, seja oور sucesso Teu um lar, e é novo sucesso Deu um lar, e é novo sucesso Pé, 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 pé Ia outro, e é novo sucesso Mewume Lawrence, se verändert, e é novo sucesso Com garoto zampu e a mama na cama E pe-te-pe-te-pe-te-do-ma-we-i-tupê Nino, ainda, mo-pe-te-pe-te-vanka Pe-te-te-pure-ma-we-i-pe-te-tupá Com garoto zampu e a mama na cama E de nós Adilson do seclado Adilson Vamos embora Sucesso É garoto zampu e a mama O batidão é diferente Só de abatida e de dica eu tô chegando Quero curtir, quero dançar com a mulherada Esse swing é dos garotos zampu e a mama Eu tô colado nas novinha na balada Até cerveja pra galera eu tô pagando As bailarinas vão de lado requebrando Esse swing é dos garotos zampu e a mama Eu tô ligado que a galera tá gostando O som desse teclado eu sei que é bom Dancei bem coladinho arrochando na gatinha E nesta festa tô no meio agitando Esse swing nesse som tá estourado DJ bota num doze e só te ou play Aonde a gente toca tem mulher e tem cerveja E pode crer que rola beijo na balada Chega moçada vem cair na quebradeira E tu não mais Garoto zampu e vou O batidão é diferente É assim mesmo que é bom Segurei a Dilson E dance, e dance, e dance É um novo sucesso E tu não mais Beleza É um novo sucesso dos garotos zampu e a mama O batidão é diferente E tu não é bem Que graça E então Segui o que é ele É um novo sucesso E então E não há razão E eu tenho uma E eu falo Eu tenho Pá E eu tenho E eu tenho E eu tenho É garoto e zapira, ao vivo, é adiante o seu doce teclado. É garoto e zapira, ao vivo, é adiante o seu doce teclado. É garoto e zapira, ao vivo. É garoto e zapira, ao vivo. É garoto e zapira, ao vivo. É garoto e zapira, ao vivo, é adiante o seu doce teclado. É garoto e zapira, ao vivo, é adiante o seu doce teclado. É garoto e zapira, ao vivo, é adiante o seu doce teclado. É garoto e zapira, ao vivo, é adiante o seu doce teclado. É garoto e zapira, ao vivo, é adiante o seu doce teclado. É garoto e zapira, ao vivo, é adiante o seu doce teclado. É garoto e zapira, ao vivo, é adiante o seu doce teclado. É garoto e zapira, ao vivo, é adiante o seu doce teclado. É garoto e zapira, ao vivo, é adiante o seu doce teclado. É garoto e zapira, ao vivo, é adiante o seu doce teclado. É garoto e zapira, ao vivo, é adiante o seu doce teclado. É garoto e zapira, ao vivo, é adiante o seu doce teclado. Beleza? É garoto e zapira, ao vivo, é adiante o seu doce teclado. É garoto e zapira, ao vivo, é adiante o seu doce teclado. É garoto e zapira, ao vivo, é adiante o seu doce teclado. É garoto e zapira, ao vivo, é adiante o seu doce teclado. É garoto e zapira, ao vivo, é adiante o seu doce teclado. É garoto e zapira, ao vivo, é adiante o seu doce teclado. É garoto e zapira, ao vivo, é adiante o seu doce teclado. É garoto e zapira, ao vivo, é adiante o seu doce teclado. É garoto e zapira, ao vivo, é adiante o seu doce teclado. É garoto e zapira, ao vivo, é adiante o seu doce teclado. Eita nós, garoto zampurão O batidão é diferente Não confunda não, bichão É garoto zampurão Ao vivo pra vocês Vamos embora Se liga na pegada, põe a Índia pra dançar Segure na mão dela e dá uma volta no salão E nessa nova dança, a Índia vai gostar Rebola assim com ela, alimenta a multidão Rebola com essa Índia Rebola com essa Índia Rebola com essa Índia Bota nela uma pressão Nessa batida louca você vai dançar com ela Rebola com essa Índia Bota nela uma pressão Eita nós, é ao vivo pra vocês É sucesso, é novo sucesso, viu É dos garotos zampurão O batidão é diferente Caléu Produções Gravando tudo ao vivo Eita nós Rebola com essa Índia para vocês Moçada com essa Índia pra vocês Música 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 Nenê cheira kau, nenê que eu já nejean pa Há o ará mochan, tu má é canto anciê a chamwe Tepe anchan, né, é moan nenê quechika Ma é canto rupi, é moan nujehama tan Nenê cheira kau, nenê que eu já nejean pa Nen na era mújima, tu anjeira kau Ma é canto, a himmang apura mua ká Garoto zanpu, há o mautuparangita Nenê cheira kau, nenê que eu já nejean pa É garoto zanpu, yeah Oba che tamwe, dí fidichia É a sucessão Segurei a de um som É garoto zanpu, há o batidão é diferente É garoto zanpu, há o batidão é diferente Amor era mújima, tu má é canto, a himmang apura mua De papo rupi, é moan nujehama tan É garoto zanpu, há o batidão é diferente É garoto zanpu, há o batidão é diferente Entra novinha, vem curtir o nosso som, Fabiola e a Kislene vai mostrar a nova dança A Carmen também vai, ela sabe rebolar, remexe e vai pra frente, agora vem pra trás Entra novinha, vem curtir o nosso som, Fabiola e a Kislene vai mostrar a nova dança E todos, garoto zampurão, ao vivo pra vocês Mais um sucesso dos garotos a plurão, é o batidão, é diferente Ao vivo Eita nóis Mãe canture chelecau, jimang e que irecau, que já moan de todo o Mãe canture chelecau, jimang e que irecau, que já moan de todo o Mãe canture chelecau, jimang e que irecau, que já moan de todo o Mãe canture chelecau, jimang e que irecau, que já moan de todo o Mãe canture chelecau, que já moan de todo o Mãe canture chelecau, jimang e que irecau, que já moan de todo o Mãe canture chelecau, jimang e que irecau, que já moan de todo o Mãe canture chelecau, jimang e que irecau, que já moan de todo o Mãe canture chelecau, jimang e que irecau, que já moan de todo o Mãe canture chelecau, jimang e que irecau, jimang e que irecau, que já moan de todo o Mãe canture chelecau, jimang e que irecau, que já moan de todo o Mãe canture chelecau, jimang e que irecau, que já moan de todo o Mãe canture chelecau, jimang e que irecau, que já moan de todo o O ano entorou, foi o que pira entorou 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 É garoto zampurão O ano entorou, foi o que pira entorou 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 E garoto zampurrão, amaranca, apino pé Eita nóis, é garoto zampurrão Ou batidão é diferente Aum pé, te atu, aum é, chancá, apurrão, ráiam lá, iáng E garoto zampurrão, amaranca, apino pé Matipimu, cuimã, pira, apurrão, ráiam, quepino pé Cú já mú, cuirang, aum pé, uang, é, pei, chope Nen é, quepi, itura, hau, kakantú, é, quepi, canto, apurrão Aum pé, te atu, aum é, chancá, apurrão, ráiam lá, iáng E garoto zampurrão, amaranca, apino pé Eita nóis, é garoto zampurrão Ao vivo Alô meu parente do Brasil Olha o garoto zampurrão aí de novo Garoto zampurrão, amaranca, apino pé Com fresa, mato grosso, vitória, marrancão, múma, é, quentão, pão, ali Tchapurrão, kekau Na era, aintori, anta, ua, munibir Sônia, guajajada Apibu, anta, ua, goiab, anta, ua, anará, baré Garoto zampurrão, amaranca, apino pé Garoto zampurrão, amaranca, apino pé Com fresa, mato grosso, vitória, marrancão, múma, é, quentão, pão, ali Tchapurrão, kekau Na era, aintori, anta, ua, munibir Garoto zampurrão, amaranca, apino pé Com fresa, mato grosso, vitória, marrancão, múma, é, quentão, pão, pão, ali Tchapurrão, kekau Na era, aintori, anta, ua, munibir E, turu, oi Garoto zampurrão, amaranca, apino pé Com fresa, mato grosso, vitória, marrancão, múma, é, quentão, pão, ali, tchapurrão, kekau Na era, aintori, anta, ua, munibir Garoto zampurrão, amaranca, apino pé Com fresa, mato grosso, vitória, marrancão, múma, é, quentão, pão, ali, tchapurrão, kekau Na era, aintori, anta, ua, munibir Sô, nem, guazajá, apibu, anta, ua, cuyabi, anta, ua, anará, baré Fizento, era, mu, pepo, idio, anta, ua, juina, apissão na, tchapurr, antchapur Sô, nem, guazajá, apibu, anta, ua, cuyabi, anta, ua, anará, baré Fizento, era, mu, pepo, idio, anta, ua, juina, apissão na, tchapur, antchapur Garoto zampurrão, amaranca, amaranca, apino pé Com fresa, mato grosso, vitória, marrancão, múma, é, quentão, pão, ali, tchapurrão, kekau Guerreiros e guerreiros, garotos Zampão agradecem A todos os pobres que dizem do Brasil Estamos juntos na luta Entre nós É o forró, garotos Zampão E o garoto de baladão É o forró, garotos Zampão É o forró, garotos Zampão E o garoto de baladão E o garoto de baladão Estamos juntos parceiro Entre nós É o forró, garotos Zampão E o marimau e te voo Viro a luta Também me chiam para o reino de carro A luta é o forró, garotos Zampão E o garoto de baladão E o garoto de baladão Aonde é que tu irmã não Espera que caem em mano Antes da cabeça ou em caem Mas este peda é que nunca é mais Como é que tu irmã não E a mão não Não tem cacau A mão não tem cacau A mão não tem cacau E a mão não comeu E acabou E tira as garrafas vazias Limpa a mesa e bote um balde de cerveja E deixa a galera beber E tira as garrafas vazias Limpa a mesa e bote um balde de cachaça Segura o joio E o clichia E o juros E a mão não tem cacau E o garoto de baladão E o ducido E o garoto de baladão É o pãe juros Garotação é o garoto de baladão Mais uma, vejo o sol nascendo E nós aqui nesse boteco As mina ficou louca Os homens enchendo os canecos Eu saio de sete horas da noite Pra voltar lá pra meia-noite Mas sempre é assim Quando vejo o sol já clareou pra mim E o carro tá tocando som lá fora E o garçom tá pedindo pra nós ir embora Mas aqui o policial é meu amigo Pra que ninguém saia e todo mundo tá comigo Tira as garrafas vazias Limpa a mesa e bote o balde de cerveja E deixa a galera beber Tira as garrafas vazias Limpa a mesa e bote o balde de cachaça A galera tá animada Joiço Tapirapé Gilmar É isso aí, Joiço Isso é Garoço Paradão Ao vivo Junto com o Joiço Tapirapé Garoço Apiala Juntos com o Joiço Tapirapé E aí, Joiço Tapirapé Garoço Zampão Ao vivo Junto com os garotos de baladão E aí, Joiço Tapirapé Cê tá bebendo demais Cê tá dando trabalho Tá enchendo o caneco Turmindo todo dia na porta do boteco Amigo, amigo Para de beber, amigo Amigo, amigo Larga essa cachaça, amigo Oh, Jair E tu, nós Rapaz, Gilmar Para de beber, meu amigo Rapaz, eu vou te falar uma coisa O tré é bom demais Dá pra largar não, hein Traz cachaça aí pra nós Garotos, baladão O batidão do momento Cê tá bebendo demais Cê tá dando trabalho Tá enchendo o caneco Dormindo todo dia na porta do boteco Amigo, amigo Para de beber, amigo Amigo, amigo Larga essa cachaça, amigo Uniquim, uniquim Uma era permanã Uniquim, uniquim Uniquim Uma era permanã E tu, nós Rapaz, Domingo Para de beber Dá não, hein O trem é bom Rapaz, tá acabando o show Tá acabando o show Aqui cê traz um Traz uma pinguinha Traz uma pinguinha Bora rasgar pra ver Segura aí, moçada Olha o garoto do zampião Aí de volta Segura aí, adiu só Cadê a Produções Grava tudo ao vivo É tu, noi Mônong pipa in, te te engringan de vi Anei eo, e da eping a pichí quã hãn Chanei vejee, e da eping a쓰cancatô Amigo háng, we ah, eping amorulichê Mônong pipa in, te te engringan de vi Anei eo, e da eping a pichí quã hãn Chanei vejee, e da eping amorulichê Amigo háng, we ah, eping amorulichê No canto gani, ni de, no canto gani Má nenha topa áng, e de cacě vida no E tu não olha esse, garoto São Paulo vivo, o batidão é diferente Aumente o som aí, bota pra tremer no chão Eu já subi num palco e quero ver você dançar O som é de primeiro, toca um novo batidão Num palco vou cantando, ostentando na canção Remexe mais pra mim, remexe mais pra mim Remexe nessa dança, vai descendo até o chão Remexe mais pra mim, remexe mais pra mim Remexe nessa dança, vai descendo até o chão E tu não olha esse, é o sucesso É Maurício do Produções E tu não olha esse, é o sucesso Vamos embora Valeu Produções E tu não olha esse, é o sucesso E tu não olha esse, é o sucesso Vai, vai, vai E tu não olha esse, é o sucesso Segura aí, Juilson, que a galera já chegou E solte essa batida pra galera balançar E quando a Dilson vai tocando, todo mundo vai dançar Garoto Zampulhão, tá botando pra quebrar A Dilson no ciclado Vai, vai, vai E dança, e dança, e dança Garoto Zampulhão, ao vivo Beleza Garoto Zampulhão, a Dilson no ciclado E aí, te vozes Garoto Zampulhão, ao vivo E aí, te vozes A CIDADE NO BRASIL 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 A era em que chica chiwe A era E chanka A ui yu I uji Machipe arai kwanan A era uche E change kwe a ui yosinyu Iyukayo Iye ucha A ui yosinyu E chanka ipudi emana A era muapicha Emano noche A era muapicha Emano noche Iye ucha A ui yosinyu Iyyukayo Ika kwe a ui yosinyu Iyukayo A era muapicha Emano noche A era muapicha Emano noche E ubon Kalotuzampe Come on Obatidame Gilberian Gilberian G& Gé Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí